A partir do dia 31 de janeiro de 2018, o sinal analógico de TV será desligado aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Ou seja, quem tem aquelas TVs mais antigas, aquelas mais gordinhas, 3x4 ou 4x3, não é aquela 16x9 mais compridinha, a 3x4, como se diz, ou 4x3, a programação ali, gente, local, com pouca qualidade, não vai conseguir assistir a gente aqui de forma digital, na TV digital. Vai ter que adquirir um kit com antena e também o conversor, o aparelhinho que vende no mercado. As pessoas que estão inscritas em programas sociais do governo, essas estão ganhando esse kit de forma gratuita. Acompanhe aí na reportagem. Há cerca de um mês, seu Pedro, que faz parte do programa Bolsa Família do Governo Federal, retirou o kit do sinal digital e instalou a antena e o conversor. A minha esposa foi verificar e tinha direito. Aí a gente foi lá no centro pegar a antena, o kit, né? Eu mesmo que instalei, porque é fácil de instalar, já vem com o manual de instrução, já está preparado, a imagem é muito boa. Seu Pedro faz parte das mais de 2 mil pessoas que já receberam o kit distribuído gratuitamente pela Seja Digital. A instituição não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, tem o objetivo de auxiliar na transição do sinal analógico das TVs para o sinal digital. Ao todo, são 470 mil kits distribuídos para as famílias de baixa renda atendidas pelo governo federal. Então, elas se dirigem a um CRAS, um centro de referência de assistência social, ligam para o nosso telefone 147 gratuitamente, ou acessam o nosso site ou participam de algum dos nossos mutirões. De posse do número de identificação social, o NIS, a gente faz a conferência. Se a pessoa estiver no cadastro, automaticamente ela já faz o agendamento para retirar o kit no melhor horário, local e data que fique melhor para ela. Antes de retirar o kit, composto por antena digital, conversor com controle remoto e manual de instruções, a pessoa passa por um rápido treinamento para a instalação. Como instalar o conversor? Na terceira, como conectar na sua televisão? É bem didático o treinamento. Eu já tinha instalado para minha sogra, então já tenho uma noção. Bem simples, bem simples. Não tem complicação nenhuma. A migração do sinal vai acontecer no dia 31 de janeiro de 2018, em 89 cidades do estado. Após essa data, a programação dos canais abertos de televisão só será transmitida pelo sinal digital. Quem não estiver preparado não vai mais poder assistir televisão. Não ser só chuviscos, nada mais de telejornal, nada mais de novela de futebol. Acabou. A migração vai acontecer em três fases. Segundo o cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, mais de 1.300 municípios terão o sinal analógico desligado em 2018.